Dá uma olhada nessa mulher. Conseguiu descobrir quem é? Você a conhece? Uma coisa eu garanto, persistência, garra e determinação fazem parte da vida dela. Não é de hoje que as mulheres estão cada vez mais ganhando destaque nas diversas áreas de trabalho. Algumas hoje escolheram uma profissão que até pouco tempo era exercida na grande maioria por homens. Esse é o caso de Andréia, que ainda na universidade sentiu a vontade de ser uma policial. Bom, acho que eu comecei a pensar nisso quando eu era estudante de Direito ainda. E geralmente o pessoal que cursa Direito pensa em emprestar um concurso público. Entre as diversas opções de concurso público, eu vi que a carreira policial era bem o meu perfil. Essa questão de emoção, da adrenalina. E aí foquei nesse tipo de concurso. E prestei o concurso da Polícia Rodoviária Federal e estou aí há dois anos já na carreira. E alguma vez você pensou em desistir? Não, desistir realmente não faz parte dos meus planos. Eu vinha de outra profissão, eu era gerente de banco. E abri mão dessa carreira, já tinha uma carreira formada. Abri mão disso para poder estudar e me dedicar justamente aos concursos para perseguir esse sonho de seguir a carreira policial. Andréia, como toda mulher, é vaidosa. Os cuidados começam em casa. E mesmo com uma rotina de trabalho diferenciada, os cuidados são diários. Eu acho que toda mulher é vaidosa, né? É claro que na minha profissão de policial eu tenho que controlar um pouco isso, né? Então não combina com a nossa profissão uma maquiagem exagerada, uma bijuteria, uma joia exagerada. Até porque a gente tem que ter liberdade de movimentos, tudo. Mas a vaidade não tem como deixar de lado, né? Então a gente sempre tem o batonzinho que não dá para abrir mão. É o protetor solar que é muito importante. A gente fica muito tempo exposto ao sol. Mas dá para... os meninos entendem bem, compreendem bem. E dá para levar a vaidade e a profissão numa boa. Sobre a carga horária de trabalho, Andréia diz que é de 40 horas semanais. Ela trabalha 24 horas em regime de plantão e folga 72 horas. Para ela, o segredo para conciliar casa com trabalho é ter uma compreensão familiar. O marido tem que estar à disposição para ajudar também, está disposto a colaborar, né? A filha, tem que a família toda colaborar, cada um ajudar um pouquinho, cada um fazer uma parte. Para que no final a gente dê conta de fazer tudo, né? De trabalhar fora de casa e de também organizar a vida familiar, organizar a família, o tempo com a família, as coisas da casa, as coisas do lar, a cozinha, a arrumação, a roupa. Mas aí, com o apoio de todo mundo, todo mundo ajudando um pouquinho, dá para levar sem problema também. Bom, nós mostramos a rotina da Andréia na casa dela, no dia a dia. Como dona de casa, como esposa, como mãe. Agora, nós vamos apresentar ela trabalhando, parando motoristas, enfim, que profissão, hein, Andréia? É dia de trabalho para a Andréia. No posto, seus colegas são só elogios. Para mim é natural receber profissionais femininas e também trabalhar com elas é muito gratificante. Elas são bem dedicadas e muito mais do que o esperado. Muitas abordagens que a gente precisa realizar, é necessária a presença da mulher para realizar. Geralmente a mulher tem mais essa sutileza, tem mais essa percepção de algumas situações aí que o homem, às vezes, passa batido. A tarefa pode não ser nada fácil, porém, gratificante. Ao abordar os motoristas, eles não reclamam. Então, a abordagem é aleatória, tá? A não ser que a gente perceba de longe, né, que o veículo apresenta alguma irregularidade de pronto, a gente aborda. Mas, caso contrário, as abordagens são aleatórias. Tá certo? Agora vamos lá conferir. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhora. Habilitação e o documento do veículo, por favor. Mais alguém no veículo? Boa tarde, senhora. Conferir o cinto de segurança, certinho. A Núzia tá vindo de onde? Só isso? Vai até onde? Tá certo. Só aguardar um minutinho, tá? A Núzia já liberamos. Agora a gente verifica os documentos, né, como você pode perceber, tudo fora do plástico, para que a gente possa sentir o documento, verificar se esse documento é verdadeiro realmente, se não contém nenhum indício de ser falsificado ou ser adulterado, né? Depois é feito o batimento, né, da placa, conferida a validade dos documentos e é feita também a checagem no sistema. Eu vi ela ali, quando se fosse um homem policial, parece que a gente fica mais tranquilo, mas como foi uma mulher, parece que o meu coração começou a acelerar um pouco e tal, mas tem nada a ver, sabe? Hoje em dia, incrivelmente, eu acho até normal. Antigamente, provavelmente, eu ia achar estranho, porque às vezes a gente pensa que a mulher não tem força física o suficiente para ser policial, mas hoje em dia já mudou bastante, eu acho, essa visão. Já dá para entender, a mulher pode ser policial, sim. Andréia, policial rodoviária federal, foi a escolhida da semana para a profissão mulher. A próxima pode ser você! Muito obrigada, Andréia, ao esposo dela, a filha, que receberam muito bem a nossa equipe de reportagem, que receberam a Ana Paula, da mesma forma o João Paulo, que estava fazendo um freelance para a gente naquela oportunidade, também o Eduardo. Foi um sábado maravilhoso, acompanhado de um domingo trabalhoso, né? Mas que valeu a pena. Parabéns, Andréia! Parabéns pela sua persistência e obrigada por ter aberto as portas da sua casa, bem como do seu trabalho, para nos mostrar a sua rotina.